Além do atendimento diário na promotoria, nós também realizamos o programa Pai Legal nas escolas, onde nós nos dirigimos às cidades satélites, no caso a diretoria nos informa de cada escola o nome das crianças matriculadas sem a paternidade. Em face dessa relação, nós notificamos as mães para que compareçam nas escolas para declararem o nome do pai e regularizarmos a situação da criança na idade escolar. Mais tarde, nós também chamamos o menor, os adolescentes, quando são identificados civilmente no Distrito Federal, vão lá tirar a carteira de identidade e não tenha o nome do pai em sua carteira de identidade declarada. Então, nesse caso, nós realizamos também aqui no auditório o programa Pai Legal Identidade Legal. Então, nesse caso, a promotoria atende diariamente, chama as crianças quando nascem, chama as crianças na idade escolar e depois quando são identificadas. Então, a mãe tem três oportunidades de regularizar o direito do seu filho. E toda vez que nós realizamos o atendimento, nós precisamos para as mães a importância do direito da paternidade. Ligado à dignidade humana, toda criança tem direito de um pai, tem direito ao sobrenome do seu pai e à convivência com o seu pai. E além da ajuda econômica, que seria a pensão alimentícia. Muitas delas não sabem onde eles estão localizados, não sabem o nome completo, porque hoje, em razão dos relacionamentos esporádicos, às vezes a pessoa sai um dia, a doutora mantive relação sexual com o Paulo, só que eu sei que ele trabalhava na empresa tal, mas eu não sei onde ele trabalha mesmo, não sei a confirmação do endereço. Então, a promotoria instala um procedimento investigatório para a identificação do suposto pai e localização. Então, hoje a mãe também poderá declarar se o pai encontra-se preso, nós realizamos o trabalho nos presídios, ou se o pai reside fora do Distrito Federal. E, diante disso, quando localizamos o pai, nós chamamos em audiência pública também para que esse suposto pai possa reconhecer a paternidade do menor, ou, em caso de dúvida, nós já marcamos o exame de DNA. Quando chega o resultado do exame de DNA, nós se positiva, nós realizamos o reconhecimento de paternidade, inclusive o acordo de alimentos.